Olá, sejam bem-vindos a mais um tutorial do minicurso Tecnologias na Educação e na Pesquisa. Caso você queira saber mais informações sobre a pós-graduação da UFPB, sugiro que acompanhe o nosso site oficial, a nossa página no Facebook e o nosso perfil no Instagram. Se você quiser receber notificações cada vez que um dos nossos vídeos forem postados aqui, sugiro que se inscreva no canal e ative as notificações. Para criar sua conta via integração com a UFPB, basta você clicar aqui em Já Tenho Uma Conta, Entrar. Acessando, você deverá inserir os seus dados de login do CIGA. Aqui ao lado de Começar uma Reunião, você poderá visualizar ou as preferências ou as suas gravações, caso você já tenha feito. Clicando em Preferências, você poderá indicar a configuração básica da sua webconferência, se você quer que ela seja privada e para isso tenha senha para os moderadores e para os participantes. Se você quer inserir uma mensagem de boas-vindas para as pessoas e qual é o layout padrão que você quer. Se você quer de webconferência, se você quer de videochat, se você quer de uma reunião, webinar, webinar com legendas e apresentação. Para Começar uma Reunião, basta você clicar em Começar uma Reunião. E aí ele irá abrir a interface da reunião. Aqui ele pergunta logo de início se você gostaria de se juntar ao áudio, ou seja, se você quer ativar o seu microfone ou se você quer somente ouvir as pessoas. Vale lembrar que integrantes com o perfil de uma instituição, como no caso o nosso, da UFPB, nós podemos criar dois tipos de sala, certo? De modo de conferência. Um pequeno com até 75 pessoas e um grande com mais de 75 pessoas. Caso você tenha criado a sua conta sem a vinculação com alguma instituição, via na parte de login ou pelo Facebook ou pelo Google, você só verá aqui 5 pessoas, porque há esse limite para as pessoas que não são vinculadas a instituições. Aqui é a interface geral, onde nesse ícone de microfone você pode silenciar o seu microfone. Aqui você pode desativar o áudio das pessoas. Nesse ícone aqui você pode compartilhar a sua câmera. E aqui você pode compartilhar a sua tela. No caso, a sua tela é o que você está vendo de fato. Aqui ao lado esquerdo você verá um bate-papo público, ou seja, um chat das pessoas que estão participando dessa conferência. Aqui em perguntas, no caso, os participantes dessa webconferência poderão fazer perguntas a você. Aqui em notas compartilhadas, são notas escritas por esses integrantes. Aqui você pode visualizar os usuários que estão participando dessa reunião. Então aqui você pode gerenciar eles. Se você quer aqui colocar todos em mudo, que só o seu microfone fique funcionando. Se você quer colocar todos os usuários que estão logados em mudo, até o seu. Se você quer colocar todos em mudo, exceto o apresentador. Se você quer salvar os nomes dos participantes, fazer o download. Se você quer restringir o acesso de participantes. Aqui você poderá restringir as funções às quais os participantes terão acesso. Aí você poderá restringir a política de convidados. No caso, se deve perguntar ao moderador para ele aceitar a entrada dessa pessoa. Se quer permitir todos que solicitarem acesso. Ou se quer rejeitar todos que solicitem acesso. E aqui você pode criar uma sala. É salas de apoio. Salas de apoio, por exemplo, se você está dando uma aula, por exemplo. E você quer distribuir os usuários em dois grupos diferentes. E aí você separa o grupo 1 na sala 1 e o grupo 2 na sala 2. Basta você selecionar aqui o número de salas que você quer. E ele vai multiplicando. A duração mínima em minutos do tempo dessas duas salas. Se você quer permitir que o usuário escolha. Ou você escolha onde esse usuário vai ficar. Clicando no seu nome, você pode definir o seu status. Aqui nesse seletor, você poderá selecionar as outras páginas da apresentação. Aqui nesse ícone de ferramenta, você pode selecionar se você quer escrever um texto. Se você quer fazer uma linha, um círculo, um triângulo, um quadrado. Um lápis para escrever. E se você quer uma mão para mover. Nesse ícone, você pode voltar as suas ações. E você pode limpar. Na ferramenta de texto, você pode selecionar o tamanho da fonte, a cor da fonte. Na ferramenta de linha, círculo, triângulo e retângulo, você pode selecionar a espessura da linha. E pode selecionar a cor da linha desses elementos. Aqui no sinal de mais, você pode ter algumas opções que você pode inserir. Por exemplo, criar essa enquete mediante essas opções de resposta. Se você quer uma enquete que seja sim ou não, se verdadeira ou falsa, A ou B, A, B ou C, A, B, C e D. E assim por diante, múltipla escolha. Você pode selecionar, publicar os resultados da enquete. Aqui voltando em enquete. Você pode, se ela for sim ou não, você pode ir vendo as respostas das pessoas. Você pode fazer a pergunta e dizer, respondam. E aí eles vão marcando e você vai visualizando. Aqui encarregar uma apresentação. Caso você tenha uma apresentação no seu computador pronto, precisa arrastá-la para cá e enviar. Quando ela terminar de enviar, você visualizará essa apresentação no lugar da que estava antes, da default, que é a atual. Ele está gerando aqui as miniaturas e vai exibir em breve. Pronto. Aqui ele abriu a apresentação que eu enviei. E aí você pode visualizar aqui e selecionar um design específico, caso você queira, ou passar pela seta. E ele vai passar normalmente. Além disso, você pode compartilhar um vídeo externo, caso você queira. Compartilhar um link de um vídeo no YouTube. E aí você baixa você colar o link aqui e inserir compartilhar vídeo. Aqui você pode transmitir uma sessão. Se você quer transmitir ela, vai iniciar através da ferramenta vídeo RNP ou RTMP. Para ver aqui vídeo RNP, basta você clicar e ele abrirá. Aqui você pode ligar para alguém, caso você queira. E aqui você pode abrir as notas, caso as pessoas tenham escrito. Aqui nesse ícone, você pode alterar se você quer a tela cheia, se você quer saber mais sobre, se você quer uma ajuda com alguma dúvida específica, se você quer saber os atalhos do teclado, se você quer encerrar essa sessão de transmissão ou desligar-se da conferência web. Abrindo aqui configurações, você tem as configurações mais gerais das suas contas. Você pode selecionar o tamanho da fonte. Na aplicação, você pode selecionar se você quer as animações ligadas, se você quer os alertas de áudio e pop-up ligado de bate-papo. Se você quer também os alertas de áudio quando novos participantes entram na sala e pop-up e selecionar o idioma da aplicação, caso você queira mudar. Aqui em economia de dados, para economizar dados, se você não quer a transferência de dados de internet, você pode desativar as webcams e o compartilhamento de tela. De forma geral, essa é a ferramenta conferência web da RNP. É mais uma ferramenta de webconferência, possibilitada através dessa parceria UFPB-RNP. Utilize a conferência web nos seus grupos de pesquisa, nos seus grupos de extensão, com as suas turmas. Quando você utilizá-las, insira um comentário aqui falando da sua experiência com a conferência web. Compartilhe essa experiência com demais pessoas da instituição. Esse foi mais um tutorial, espero que vocês tenham gostado. Até mais!